Provavelmente não, ninguém nos entendia antes. Então, a gente vai pra Groenlândia atrás de dragões? O que será que as famílias normais fazem no domingo? Quem liga? Dragões! A gente já chegou? Estamos exatamente dois minutos mais próximos da Groenlândia do que da última vez que perguntou. O que significa que eu tenho tempo pra falar pra vocês sobre o que estamos procurando. Em 1734... Ah, pai! Só você consegue pegar um negócio irado que nem dragões e transformar em história. Em 1734, alguma coisa foi vista na costa da Groenlândia. O fundador da cidade capital da Groenlândia, Hans Ed, e todos que estavam à porta do navio do Natal, ter visto uma serpente no mar maior que o navio Limpio. Existem aparições de monstros marítimos assim por toda a história. Inclusive, meus pais juraram que encontraram o Limpio enquanto buscavam a perdida liga. Eu, por mas... Zé, eu não sabia disso. Parada Total! O que foi? Eu vi! Alguma coisa! Leva a gente até o lado. O que estamos procurando? Eu tenho certeza. Está ali. O que é aqui? Eu acho que é o barco de pesca perdido. Ainda estamos a 20 km de distância da costa da Crevante. Como ele veio parar aqui? Eu não sei. Bom, vamos olhar mais de pé. Só um tempinho. Foi a sua vez. Está pronto, meu dedão? Você vai levar um beijo? Ele tem que se exercitar.